Olá, bartender! Quer aprender uma receita de um coquetel com gin frutado e herbal? Eu vou bater na coqueteleira o gin, xarope de açúcar, vou bater suco de limão e vou também utilizar manjericão. Um coquetel bem interessante, a gente vai fazer ele num copo baixo, então já vou deixar aqui no meu esquema coqueteleira. Preparando na minha minitim, eu vou pegar algumas folhas de manjericão. Então aqui eu já vou reservar, inclusive pra minha guarnição, esse conjuntinho, tá vendo a florzinha e a folha? Eu achei muito bacana esse pedaço do manjericão pra gente poder decorar. Então aqui eu vou utilizar mais ou menos oito folhas de manjericão. Vou colocar ele na minha minitim. Agora que eu adicionei o manjericão, eu vou amassar bem as folhas, tá? Pra quê? Pra que eu quero deixar ele mais trituradinho, pra que na hora que eu for bater o coquetel, ele solte um pouco mais de aroma. Justamente porque o manjericão, não sei se você já fez alguma receita de comida com ele, né? Mas às vezes o manjericão, você escolhe ele e ele não solta tanto o aroma que você queria que ele soltasse. Então aqui eu tô dando essa macerada. Vou adicionar gelo. Vou adicionar 50 ml de gin Heinrichs. Então, gin, manjericão. Agora a gente vai adicionar 15 ml de xarope de açúcar. E vou adicionar 30 ml de suco de limão tai chi. Vou fechar a minha cocteleira, dar um tapinha pra travar ela e bater o coquetel. Adicionei bastante diluição, extraí bastante esse aroma do meu manjericão. E agora copo com gelo. E com o meu strainer, eu vou passar o strainer e uma peneira, tá? Vou coar duas vezes. Olha aqui, coloração bonita que ele fica. Posso adicionar mais uma pedrinha de gelo pra estar num limite que eu acho interessante pro coquetel. Lembra da nossa guarnição? Guarnição bem delicada. Eu vou deixar ela aqui no canto do meu copo, finalizando assim. Eu gosto de guarnições delicadas dessa forma. Confere como ficou. Olha, talvez você já tenha usado manjericão no macarrão, na pizza, mas e no coquetel? Você já fez algum coquetel com manjericão? Me conte, já experimentou? O que você acha da combinação de manjericão nos coquetéis? Espero seu comentário. Um grande abraço. Fique com esse link maravilhoso e bons links.